A venda total foi de 341 mil toneladas de alimentos. Com isso, a SEASA movimentou, no ano passado, 601 milhões e 800 mil reais. Desse montante, 41% são frutas e verduras produzidas em Santa Catarina, aproximadamente 138 mil toneladas, o que gerou cerca de 219 milhões de movimentação financeira de produção catarinense. Para ampliar isso, a diretoria da empresa fará palestras e reuniões com associações de produtores rurais, cooperativas, sindicatos e prefeituras. Um dos grandes desafios da SEASA é conquistar os compradores do Meio Oeste e do Oeste, que ainda buscam hortifrutigrangeiros em outros estados. Em 2017, o preço médio dos alimentos ficou em torno de R$ 1,77 por quilo, 12,71% menor do que em 2016. Entre os produtos que tiveram uma redução maior de preço estão a batata inglesa, o tomate, a cebola e a beterraba. Obrigado.